Os veículos foram roubados nas cidades de Fortaleza e Recife e estavam em posse de dois homens identificados como Paulo Adriano Pinto Coelho, de 36 anos e Agnoilton Silva Teixeira, de 34 anos. A polícia conseguiu recuperar os veículos roubados após uma abordagem de rotina quando foi descoberta a adulteração de um desses carros que estava em posse de Paulo Adriano. Ele contou aos policiais que estava se dirigindo a um lava-jato para buscar um outro carro. Ao chegar ao local, a polícia encontrou Agnoilton que estava com o terceiro veículo com documentos adulterados. A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Caxias.